Fã do Esporte, a dupla que vocês estão vendo hoje, joga mais do que Soares e Messi, fácil. Acho que sim. Marta e Cristiane, dá um... Não, aí a gente fica meio pau a pau, eu acho. Dá um negocinho assim, mais ou menos. Salai, Silvino, acho que a gente ganha. Acho que a Champions a gente levava. Levava, fácil. Calçade, calçade mandando. Não, calçade, pelo amor de Deus. Calçade, você não, tá tranquilo. Mas agora falando sério, sério, a Luana é minha parceira de futebol e a gente veio aqui falar sobre a Copa do Mundo feminina. A gente vai trazer uns destaques, assim, porque pra quem acompanha muito, esses nomes podem não ser muita novidade. Mas pra quem acompanha mais ou menos, acompanha mais em época de Olimpíada, de Copa do Mundo, podem ser jogadoras que eles não conhecem, né, Lu? Sim, acho que é uma oportunidade de falar esses nomes, que são opções nossas, né? Porque tem muitas jogadoras, então jogadoras que atraem a gente no estilo de jogo e as pessoas pesquisarem também pra quando chegar perto da Copa. Quais jogadoras você, Luana Maluf, quer assistir? Uma que eu quero muito ver é a Sankir, a australiana, porque eu tava na França agora na apresentação dos uniformes das seleções e ela era abadalada, assim. Ela joga muito bom. Todas as mídias queriam falar com ela, queriam encontrar com ela e ela super se colocou disponível numa salinha pra todo mundo conversar, tem uma mini coletiva com ela e ela realmente, é assim, fora o talento que é indiscutível, ela fora do campo é bem legal. Ela é estrela da Austrália, sim, mas a Austrália também tá jogando bonitinho, enquanto o coletivo, o time é muito bom. Eu quero muito, eu sei que é muito clichê falar isso, sério, as meninas que gostam de futebol vão me xingar, mas eu sou muito fã da Toby Heath, eu sou muito fã da Toby. Ela joga muita bola, ela tem essa explosão dela que ela corre pela beirada do campo, que pra mim, nossa, eu acho maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu queria muito que dentro da seleção brasileira a gente pudesse ver a Thaisa jogar, acho que ela é muito talentosa e, enfim, eu quero muito ver a Cris. O que a gente tem que deixar claro é que a gente tá gravando isso e não saíram ainda as convocações. Então a gente não sabe exatamente quem vai, tem alguns nomes que são meio claros, né, assim, a Samanta é alta. Tem a Wendy, que é a Wendy, ela é francesa, eu tenho que falar, Wendy, que ela cabeceia que é um absurdo, né. Ela é muito grande. Ela é muito alta. Ela é muito grande. Então além de ser uma zagueira incrível, chegou na área, levantou, tá no gol. A Alex Morgan é que chezaça de falar, mas... Todo mundo sempre quer ver, né. Porque ela chegou à marca de 100 gols pela seleção norte-americana, ela tava um pouco mal por conta de umas lesões e tal, mas ela voltou voando. E eu acho que ela chega pra Copa. Estados Unidos chega muito fino pra jogar, né. Estados Unidos sempre chega muito fino. Não tem como, né. Acho que nasce lá o futebol feminino, assim. Essa coisa universitária de... Eu lembro que eu conversei com a Adriana, com a Debinha, e elas me falaram que quando você sai do Brasil pra jogar profissional, você chega nos Estados Unidos, você fala assim... Ah, não, é outra coisa. Cara, é um outro mundo, assim. É inevitável que os Estados Unidos sempre... Esteja um pouco à frente. Sempre. Mas acho que dos últimos dois anos pra cá, os países têm se igualado um pouco. A Inglaterra fez um investimento absurdo no futebol feminino. A França vem forte, o Lyon é o time, né, do futebol feminino. Mas isso é uma Copa... Acho que tem mais favoritos do que o comum, né, eu acho. Eu vou sentir muita falta de ver a Ada, na verdade. Isso é um ponto importante. Muitas pessoas falam no Twitter, quando eu twittei lá, manda quem que vocês acham que são os destaques e tal. Muita gente manda na Ada. A Ada não vai pra Copa. Ela ganhou a bola de ouro, mas ela não vai pra Copa. Não, e ela é maravilhosa, né? Goleadora, você fez 15 gols na Champions League, eu acho. Atilheira, atilheira do Lyon. E quando você tem esse status, assim, de você ser a número um do mundo... Do mundo. Você não te enxergar como a número um e você virar pra sua seleção e falar, eu não vou jogar porque vocês não sabem tratar o futebol feminino no nosso país. Eu acho que é peitar mesmo. E a justificativa dela é muito legal, porque ela não fala do dinheiro. Porque, assim, ela falou que igualdade vai além do dinheiro. Então, não é só me pagar igual. É você me dar a mesma condição de marketing, a mesma condição de vestiário, a mesma condição de estrutura. Então, ela não vai por isso. Então, não teremos a Ada. Quem vai ser a artilheira? Acho que é a Sanchi. Você vai na Samantha? E você? Eu vou na Alex Morgan. Ah, sabia? Mas sabe por quê? Mas não é por clichê. Na verdade, é por clichê. Mas é porque eu acho que a seleção norte-americana é muito forte. Sim. E aí, as chances... E a seleção norte-americana é muito ofensiva. Eu acho que fica mais fácil pra ela fazer gol. E não que... Por ela em si. Sim. Só por ela em si. No momento atual... Eu acho que essa manta tá melhor. Mas eu acho que a Alex Morgan consegue. Pelo coletivo, como pode contribuir pra atacante, eu acho que o estadunidense sim. Mas eu vou continuar com a minha aposta aqui, Nassim. Vamos apostar alguma coisa? Vamos, o que você quiser. Não sei se eu posso falar cerveja. Meu Deus. A gente já posta um galão de água. Beleza. Tá bom? Água. Água. Tá. Aquela água. Aquela água. O que você gosta? Não, tia. Ó, tem outros nomes muito legais. Eu tô aqui com uma listinha até de muita gente que me mandou. Muita gente que eu vi... Eu vi também muito em jornais. Então tem a Vandedon, que é muito boa. Muito boa. O time da Holanda chega com muitas meninas boas. A bronze da Inglaterra, que joga agora no Lyon, era do Manchester City. Tá na minha seleção também. A bronze joga muito boa. Joga demais. É um absurdo. Tem as italianas também. Muito segura. A Piemonte, que joga na Roma, camisa 18 da Roma, também é muito boa. Então, assim... O pessoal lá é apaixonado por ela. É, você... Você que estava... Estava Amandine da França. Eu acho que no Brasil vale a gente também destacar, porque assim, a gente fica muito na Formiga, muito na Cris. Mas tem meninas também que vale uma atenção, né? Eu acho que assim, a Ludmilla pra mim é uma jogadora que eu quero ver. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. É atacante atlético de Madrid. Sim. E ela jogava no São José, né? Sim. E se machucou. E meio que ficou aquela questão de dificuldade pós-lesão, que não volta a jogar bem. Mas quando voltou, voltou estourando e conseguiu aí o espaço da nossa seleção. Eu gosto dela porque ela é muito ofensiva, assim. Ela joga muito pra frente. Então, é um nome que foge um pouquinho das clichês, que eu acho que vale a gente... E eu falei da Thaisa porque ela é volante e ela marca muito bem. Ela tem uma saída de bola muito boa e ela chega muito bem na área. Então, o Brasil que tem esse problema de muito espaço entre o meio e o ataque, por falta de organização, pode ser uma opção. Fala a sua seleção. A goleira, da Alemanha, Alma. Zagueira, a Wendy, eu coloquei. A Julie, dos Estados Unidos. Aí, óbvio, lateral direita eu coloquei a Lucy. E aí você coloca... é a Bronze. A Bronze. E aí, na lateral esquerda... É... Vai. Então, eu pensei muito porque eu não sabia muito bem. Eu pensei em colocar a Megan, que é a meia dos Estados Unidos. A Rapinoa. É. Porque ela pode jogar pela lateral. Aqui é muito catiqueza. A gente pode jogar num 3-5-2, num 4-1, num 4-2, num 4-1. Gente, somos atletas do calçade. É normal esse tipo de papo. Aqui a gente tem que pegar um touch, orientar, a laça avança. Mas, eu quis dar a moral para as brasileiras. Eu coloquei a Camelinha. Porque ela é destra e ela joga na lateral esquerda. Então, eu acho que pode ser um diferencial. Porque, geralmente, a gente está acostumado com laterais que jogam com a torna esquerda, que levam a bola bem para o fundo. Eu acho que esse diferencial de cortar para dentro pode ser uma boa. A meia mais defensiva, Kumagai, do Japão. Aí, óbvio, a segunda meia, o seu amor. Óbvio. Sim. Marta. E aí vem Cristiane, Sankir e Alex Morgan. Eu vou pedir para vocês fecharem lá, Luana. Ai, meu Deus. O momento, polvo, Luana. Tá. Peraí, deixa eu entrar os tentáculos do polvo, vou entrar na edição. Quem vai ser a campeã? Eu não vou no óbvio, que seria os Estados Unidos. Eu vou na França, porque eles vão estar jogando em casa. Elas vão estar jogando em casa. E acho que conta essa coisa da torcida. A final vai ser em Lyon. O time, as jogadoras que são da França, que jogam no Lyon, estão mais do que acostumadas a serem campeãs? Exatamente. É uma escolha justa. Então, eu vou na França. Você vai na França? Tá, depois eu cobro também. Mas essa eu não vou apostar, não. Não vai apostar? Não, não vou apostar. Fecha na Mariana, vai apostar sim. Não vou. Vai, mas vai. Eu tô fora, eu sou só a host. Intermediária. Eu não participo, entendeu? França entra na minha. Tá. Inglaterra, talvez. Gosto da Holanda, não sei. Ah, Gélia. Muito obrigada, gente. Ah, deixa aqui também, se quiser mandar no comentário. Eu tô muito youtuber agora. Não, tem que fazer. Se você quiser deixar aqui no seu comentário, como que é, Luana? É porque eu não sou blogueira. Faz ajeitadinha no cabelo. Deixa eu mudar lá na França aqui. Pessoal, muito obrigada. Agora, se inscrevam no canal, ativem o sininho e não esquece o like. E deixa aí quem vocês querem ver na Copa, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram da nossa opção, não xinga, mas deixa a sua, então. É isso, todo mundo tem uma opinião. Tô tudo bem, gente. Manda aí quem vocês querem ver e se vocês gostaram da seleção da Luana. É isso. Beijo. Beijo. Beijo.